E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia. Estou aqui, né, andando aqui na cidade, fazendo um vídeo, gravando, andando. Espero que vocês gostem. Eu comentei aí em alguns vídeos recentes, também andando na rua, né, sobre a vitamina D e o magnésio e seus benefícios para quadros depressivos, para quadros de doenças emocionais. Eu comentei com foco aí na depressão, mas serve para qualquer doença emocional, ansiedade, estresse crônico, síndrome do pânico e assim por diante. Claro que o foco principal, o foco central do vídeo foi sobre depressão. E hoje eu estarei comentando sobre o ômega 3, né, essa gordura essencial, esse ácido graxo essencial, qual precisamos obter, né, através da dieta e ou suplementação e que realmente traz uma cascata de inúmeros benefícios para a nossa saúde e que, enfim, ele vai... ele é essencial, como o próprio nome diz, né, ele é obrigatório e necessário para qualquer pessoa que queira ter uma qualidade de vida excepcional. Já que ele participa aí diretamente, né, no desenvolvimento mental, no desenvolvimento do sistema nervoso do feto, né, durante a gestação. Então, deficiência de ômega 3, especialmente do DHA, é relacionado com crianças com baixo, com nível menor, né, de QI, com doenças emocionais ao decorrer da vida, né, como depressão propriamente dita, como ansiedade e outros problemas de saúde. É relacionada também com... com imunidade prejudicada, né, com doenças metabólicas também, como pressão alta, gordura no fígado, diabetes, cânceres também, enfim, ômega 3, ele é essencial para inúmeros fatores benéficos no nosso dia a dia. E especialmente para a saúde mental, já que... não me lembro exatamente agora os dados, mas por volta aí de 50%, 60% do cérebro, da parte gordurosa do cérebro, é composta de DHA, ou seja, de ômega 3. Então, ele é essencial, né, para esses benefícios, especialmente para a saúde mental, sendo fundamental para as conexões neurais, para melhorar o raciocínio lógico, a memória de curto e de longo prazo das pessoas, e claramente das emoções. Já que as emoções, elas têm uma cascada de reações. Tem um fator psicológico, ambiental, né, do que acontece ao redor da pessoa e como ela reage a isso. Mas também tem um fator biológico e fisiológico, dos processos inflamatórios que talvez estejam ocorrendo no organismo, das... como eu poderia dizer, da produção, direta ou indireta, dos neurotransmissores, dos hormônios e assim por diante. Estou chegando aqui numa academia do ar livre, num lugar bem bonito aqui. Vou terminar de gravar esse vídeo aqui porque está um calor, está nublado, mas está sol e está um calor da pega. Mas enfim, o ômega 3, ele é essencial para isso, o zoológico é bem ali na frente, qualquer dia eu venho ir no zoológico, gravar lá dentro e mostrar os bichos. Ele é essencial, né, para esses quesitos, só tirar a bolsa aqui. E enfim, ele realmente vai cumprir todas essas funções no nosso dia a dia, no nosso organismo, zoológico é lá atrás. Ele participa aí diretamente na produção dos neurotransmissores, né, da serotonina, da dopamina, que são hormônios do bem-estar, da motivação da pessoa para se sentir motivada. Então uma deficiência desses neurotransmissores, da própria adrenalina, da ocitocina, que é o hormônio do amor, né. Enfim, a deficiência desses neurotransmissores vão causar direta e indiretamente processos, sintomas depressivos, de ansiedade, entre outros, emocionais, psicológicos. Então a deficiência de ômega 3 age diretamente nesse quesito também. Outra coisa que a deficiência de ômega 3 pode causar é que a pessoa que não come peixes ricos nesse nutriente, né, porque não é todo peixe que tem ômega 3, é principalmente os de mar, né, de água salgada e fria, né, ou seja, de água profunda, enfim, se não suplementa também vai ter esses prejuízos na sua saúde, né, aumentando o risco de ter sintomas depressivos, de ansiedade, talvez até a própria doença diagnosticada. Enfim, e a deficiência de ômega 3, ela também contribui para a redução dos hormônios, ou seja, se você suplementar ômega 3, o benefício que ele vai te causar na regulação hormonal é extremamente considerável, né, ele vai contribuir, talvez, não só direta, mas indiretamente na regulação hormonal, isso porque o ômega 3, tanto o DHA como o EPA, eles têm ação anti-inflamatória no nosso organismo, esse benefício é maior do EPA, mas o DHA também tem, e que vai reduzir a inflamação crônica, a inflamação sistêmica do nosso organismo, aquela inflamação interna, silenciosa, que ninguém vê, que muitas das vezes ninguém tem sintoma, e que é descoberta em alguns exames, e que, claro, no médio e longo prazo aumenta de forma significativa o risco a doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, as próprias doenças emocionais, já que os neurônios, as conexões entre eles, vai estar inflamado, já que onde é responsável pela produção dos neurotransmissores, também vai haver inflamação e vai ter uma produção prejudicada, né, menor, e uma regulação também, né, desregulada, um desequilíbrio entre eles, enfim, é uma cascada de reações que fica imensurável aqui num vídeo de 10, 15 minutos, talvez um pouco menos ou um pouco mais, mas basicamente é isso, o importante é você entender que o ômega 3, tanto o DHA como o EPA, ele é fundamental para a saúde mental, né, ele tem inúmeros benefícios para a saúde como um todo, mas a fama deles é conhecida maiormente pela saúde mental, né, emocional e pela saúde cardíaca, de prevenção de doenças cardiovasculares, por todos esses mecanismos já citados, né, pela regulação dos hormônios, pela produção dos neurotransmissores, pela redução da inflamação crônica e sistêmica, tudo isso vai contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares e também para a prevenção ou até amenização, né, de doenças e sintomas depressivos, ansiedade, estresse crônico, síndrome do pânico e assim por diante. Aliás, tem vários estudos mostrando a eficácia, né, desse suplemento para esses benefícios e que realmente causa uma melhora, inclusive quando a pessoa suplementa nos níveis ideais, né, desses nutrientes, porque não adianta também a pessoa suplementar uma dosagem mínima, claro que vai ter benefícios, mas na maioria das vezes, muito, muitas das vezes nem é perceptível. Então, quando a pessoa passa a suplementar ômega 3 nas doses ideais e, claro, espera ali surtir o efeito, né, no médio e longo prazo, tendo os seus benefícios de regulação, já que não vai regular de um dia para o outro, de uma semana para a outra, talvez até mesmo nem em um mês, ele também vai ter benefícios, né, nesses quesitos e vai contribuir para ir regulando esses mecanismos de ação, né, melhorando a conexão dos neurônios, melhorando o raciocínio neológico, melhorando a forma como a pessoa enxerga e reage mediante as situações da vida, né, tendo menos ansiedade, podendo controlar melhor o seu aspecto emocional, também melhorando a sua questão depressiva, a sua memória de curto e longo prazo, também melhorando a sua autoestima de forma indireta com todos esses benefícios, também vai melhorar potencialmente a regulação hormonal, o que vai contribuir diretamente para todos esses benefícios, vai melhorar a redução da inflamação crônica, você não tem noção quanto isso é prejudicial, tem vários estudos mostrando que os marcadores inflamatórios, quando estão elevados, as pessoas que fazem parte desse grupo, né, de fatores e marcadores inflamatórios elevados, tem maior grau de incidência, muito mais quantidade, né, de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, do que as pessoas que estão com os marcadores de inflamação reduzidos, normais ou até principalmente ideais, né, menor ainda, e quando essas pessoas que têm os níveis reduzidos, né, ideais desses marcadores de inflamação, nos níveis ideais ou próximos deles, e realmente controlados, né, com um estilo de vida saudável, quando tem depressão por alguma ocorrência realmente causal, né, de fator psicológico e ambiental, como um término de um relacionamento, como ser despedido do trabalho, ser mandado embora, ou qualquer outra catástrofe, digamos assim, emocional, a morte de um ente querido e assim por diante, as pessoas também, no médio e longo prazo, têm sintomas mais leves, né, menos graves, muitas das vezes se recuperam mais rápido também, quando a pessoa também já tem a própria doença, já faz tratamento, né, já foi diagnosticado por um psicólogo, por um terapeuta, por um psiquiatra, e a pessoa suplementa o ômega 3, né, e principalmente se associa com o estilo de vida saudável, a pessoa tem uma potencialização do tratamento em inúmeras vezes, né, a pessoa tem um tratamento muito mais eficaz, tem um processo acelerado, né, consegue largar em mais rapidez os remédios, né, até porque a extrema maioria das pessoas não largam os remédios, porque as pessoas só usam o remédio, acham que é uma pílula mágica, e ficam dependentes do tratamento, né, não usam realmente o remédio como uma omeleta, que seria a forma inteligente de usar o remédio, né, usar como uma omeleta, mas pensar, não, eu tenho que mudar minha vida, meus hábitos alimentares, meus hábitos de estilo de vida, como o sono, um repouso adequado, né, começar a praticar exercício físico, claro que isso numa depressão grave, a pessoa não tem vontade nenhuma de sair da cama, mas aquelas que tem leve, moderada, talvez com o estímulo, né, de alguém, conseguem, enfim, fazer aquilo que está no alcance da própria pessoa, ou das pessoas à volta dela, para realmente estabelecer a saúde, e acelerar esse processo aí de recuperação, já que não é porque a pessoa é depressiva que ela tem que ficar depressiva para o resto da vida, e o ômega 3 é fundamental nesse processo, eu diria, né, até pelo que eu tenho estudado, que sim, o ômega 3 é praticamente impossível, né, ou pelo menos muito difícil, a não ser que a pessoa fosse realmente todos os outros hábitos de estilo de vida, e vitamina D, e magnésia, e outros nutrientes, da pessoa realmente melhorar desse quesito, claro que se associar tudo, a pessoa vai melhorar aí de forma bem significativa, mas o ômega 3 realmente tem vários benefícios para esse quesito emocional, beleza? Mas basicamente é isso, espero que tenha ficado esclarecido sobre os benefícios do ômega 3 para a saúde emocional, né, nessa parte direta de neurotransmissores, de saúde emocional, das conexões dos neurônios, do raciocínio, de como a pessoa reage, né, com as, com os acontecimentos da vida, né, já que todas as pessoas têm acontecimentos ruins, né, na sua vida, mas a forma como cada pessoa reage é como também vai determinar a sua saúde emocional, e os nutrientes, né, nos seus níveis ideais, contribuem para a pessoa reagir de uma forma mais positiva mediante os acontecimentos, beleza? Mas basicamente é isso, suplemente o ômega 3 nas doses ideais, que não é essas doses que é vendida nos medicamentos de farmácia, estarei fazendo um vídeo a parte sobre isso também, né, explicando um pouco mais detalhes dos benefícios gerais do ômega 3 e as doses usuais, mas é aí acima dos mil miligramas de ômega 3, não mil miligramas da cápsula, né, um grama da cápsula, e aí você vai ver no rótulo vem 300 miligramas, 500 miligramas de ômega 3. Então preste atenção nisso e espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, né, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, especialmente se você conhece alguém que sofre com sintomas depressivos, de ansiedade, de estresse crônico, ou se talvez até já foi diagnosticado com a doença, né, para realmente poder dar uma esperança a mais para a pessoa de que realmente existe um nutriente essencial e que melhore essa saúde. Não é uma pílula mágica que após a pessoa suplementar o ômega 3 ela vai curar o sintoma depressivo, mas é realmente, pode acontecer, né, se for um caso muito leve, mas é realmente uma ferramenta a mais para a pessoa melhorar sua qualidade de vida, beleza? Uma saúde de excelência, um sucesso para todos nós, até o próximo vídeo, falou galera, até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.